Se você vier me perguntar por onde andei O tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi Amigo, eu me desesperava Sei, mas se falar não pensa assim Se dizes que é moda, esse é trinta e seis Mas ano meio descontente Desesperadamente feito em português Mas ano meio descontente Desesperadamente feito em português Tenho vinte e cinco anos Sonho de sangue E de América do Sul Com força desse destino Dando argentino Me cai bem melhor do que você Sempre assim fala e pensa Se dizes que é moda, esse é trinta e seis Quero é que esse canto do mundo Feito com a carta, corte a carne de você Quero é que esse canto do mundo Feito com a carta, corte a carne de você Eu vou te ver com a carta, corte a carne de você Eu vou te ver com a carta, corte a carne de você Legenda Adriana Zanotto